Diante das oportunidades, o que diferencia os profissionais é a capacidade de pôr em prática, de executar as ideias que tem a respeito da solução do problema, a respeito do serviço a ser feito. Tem muita gente que tem muitas ideias, mas não as executa e é na execução bem feita, correta, rápida que está o sucesso do exercício profissional.